Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, vim trazer aqui pra vocês aqui alguns preços atualizados das placas de vídeo, é, deu uma queda galera, deu uma quedinha, ultimamente tá sempre caindo, tá? Então eu espero que você goste, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Bom galera, é o seguinte, primeiro a gente vai trazer a 960, o modelinho que eu tenho de 2GB, tá? Olha só, já tá custando 253, na época eu comprei por 300 reais, cara. Então, o preço tá bem bacana aí, o link vai tá na descrição, não esqueça de pegar o seu cupom de desconto antes da compra, pra você ter mais um descontinho ainda e vai ficar abaixo desse preço aqui, beleza? Próxima placa é RX 470, muita gente tá falando aí que não tá conseguindo comprar, galera. É o seguinte, cara, corre e tenta, porque só tem 4 disponíveis no momento, cara. O cara vendeu tudo, na época que eu trouxe ele tinha mais de 300, cara, o cara vendeu tudo num tapa só. E aí, agora, muita gente até escreveu, ah, me arrependi. É aquilo, galera. E olha só o preço, 371, cara, quando eu trouxe tava 378, né? Se eu não me engano. O link vai tá na descrição. Outra placa que eu vou tá trazendo pra vocês, que também caiu muito preço, é a GTX 950. É uma excelente placa, tá? E tá saindo aqui a 204 reais, tá? O link vai tá na descrição, sempre lembre de ver se tem cupom de desconto e pegue, beleza? A próxima aqui é a RX 480 de 4GB, tá? Tá saindo a 430 reais, com o frete vai sair ali a 452, mais ou menos. Uma excelente placa, né? O link vai estar na descrição aí pra vocês. Próxima plaquinha, GTX 750 Ti. Tô trazendo um modelinho, duas fãs, Wind Force, tá? É um modelinho com overclock, 172 reais, cara. O frete 5... 577, o link vai estar na descrição, tá? Uma excelente placa, né? E a próxima aqui, galera, é a RX 470. Modelinho que eu tenho aqui de 4GB, tá? É uma placa muito boa, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Já tem 15 vendidas. É uma excelente placa, tá? E é um modelinho com 2048 String Process, como vocês podem ver aqui, tá? Sai na 415, o link vai estar na descrição. E a outra placa que eu tô trazendo aqui pra vocês... Cara, você fez com a grana muito curta. É a GTX 960 de 2GB também, galera. Modelinho de uma fã só, tá? Então, ainda, 240 reais, galera. Então, um preciinho bem bacana, tá? O cara já vendeu 17 aqui. O link também vai estar na descrição. Bom, galera, então é isso. Esses foram os preços atualizados aí de placas de vídeo. Em breve, tendo mais, eu vou estar trazendo pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí